E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada um desses consoles aqui. Fala galera, beleza? Aqui o Fala aqui é o Sandro, vocês estão aqui no canal em análise e hoje a gente vai conferir quais são os pontos positivos e os pontos negativos dos consoles que vocês viram agora no início do vídeo, PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch. Eu vou começar aqui pelo Nintendo Switch, depois a gente vai passando para os demais, beleza? E isso segundo a minha visão de alguém que já está com esses consoles há bastante tempo. O Xbox Series S e o PS5 eu tenho eles já há mais de um ano e aqui o Nintendo Switch já vai chegando já em um ano que eu estou com esse consolezinho. Então acho que eu já posso falar com uma certa autoridade a respeito do assunto. Bom, mas vamos lá, vamos começar falando aqui dos pontos positivos do Nintendo Switch. Essa aqui é a versão OLED, mas eu vou tratar a OLED a padrão como equivalente, não vou fazer diferença entre elas. Eu vou começar falando aqui para vocês, talvez o mais óbvio de tudo. Na minha opinião, um dos principais pontos positivos aqui do Nintendo Switch é justamente isso aqui. Ele é portátil, ele tem a portabilidade a favor dele. Essa portabilidade me permite levar ele para onde eu quiser, jogando a hora que eu quiser, no local em que eu quiser, tá? Então isso realmente é uma praticidade muito bacana para quem curte ficar jogando aí nos intervalos, nos seus tempos livres, enfim. Você tem à disposição essa possibilidade de carregar o Nintendo Switch para onde você quiser e jogar com ele no momento e no lugar onde você estiver, tá? E caso você queira jogar com ele ligado na TV, basta você conectar ele na doczinha, resolver o problema, você já começa a jogar diretamente na TV, tá? Um outro ponto positivo dele também, na minha opinião, são os títulos que a Nintendo tem, que são títulos super consagrados, como Mario, como Zelda, como Metroid, entre outros. Então a Nintendo é dona de títulos extremamente consagrados e reconhecidos aí pela galera que curte videogame. Quem nunca gostou de jogar um Mario, quem nunca curtiu ou quem nunca quis jogar um Zelda, fala a verdade, é um jogaço e tanto, tá? Não importa aí qual a plataforma que você tenha no momento, Mario, Zelda, Metroid, são títulos consagrados, ponto. Um outro ponto é que você tem à sua disposição mídias de jogos, tanto físicas quanto digitais, então você pode optar pela que estiver tendo o melhor preço naquele momento, tá? Você pode comprar o cartuchinho, colocar aqui e jogar tranquilamente, ou você pode ter uma mídia digital e ser feliz exatamente da mesma maneira, depende do preço. Você consegue ter essa possibilidade de escolher o preço da mídia física ou da mídia digital, tá? Vira e mexe a Nintendo faz algumas promoçõezinhas, então você consegue sim comprar alguns jogos por um precinho mais camarada. Bom, e agora a gente vai falar dos pontos negativos dentro da minha visão, tá? Se por um lado você tem a possibilidade de comprar mídias digitais e mídias físicas, e normalmente as mídias digitais têm um precinho mais em conta, como eu falei, a Nintendo vira e mexe faz algumas promoções, por outro lado as mídias físicas e principalmente os títulos de maior peso, de maior nome, como é o caso dos títulos do Mario, do Zelda, enfim, entre outros títulos mais consagrados, você vai ter preços muito, muito salgados. Pois é, facilmente você vai encontrar um cartuchinho aqui do Nintendo Switch saindo mais caro do que uma mídia digital de qualquer outro console, tá? Então se você pegar e comparar, por exemplo, com uma mídia digital de um PS5, de um Xbox Series X, você vai ver que muitas das vezes o joguinho aqui da Nintendo, o cartuchinho vai estar muito mais caro, tá? Com o passar do tempo, normalmente os jogos, mesmo os títulos que são exclusivos, por exemplo, da Sony para o PS5, costumam ir caindo preço aos poucos. Você facilmente, por exemplo, encontra hoje em dia os jogos do Homem-Aranha por um precinho bem mais camarada do que quando eles foram lançados lá atrás, tá? O mesmo já praticamente não acontece com a mídia física aqui do Nintendo Switch, então você é obrigado muitas das vezes a desembolsar uma grana muito forte. E se você tentar buscar lá nas mídias digitais para poder encontrar um precinho mais camarada, você vai ver que o precinho mais camarada é coisa de 10, 20 reais aí. Isso eu estou falando com relação aos títulos de mais renome que a Nintendo tem, tá? Se você pegar aí, por exemplo, um Zelda Breath of the Wild, você vai ver que a mídia física e a mídia digital estão ali muito próximas em termos de preço. Então, na minha opinião, vale mais a pena você investir na mídia física que, posteriormente, você acaba conseguindo vender essa mídia física, tá? Então, eis aí um ponto negativo e tanto. Um outro ponto, ainda envolvendo o preço, é o preço aqui do Nintendo Switch. Embora ele tenha caído aí nos últimos meses, porque esse aqui, por exemplo, que é o Nintendo Switch OLED que eu tenho, eu comprei ele por mais de 3 mil reais, eu paguei acho que 3.300 para ser mais preciso, tá? Atualmente, você vai encontrar o mesmo Nintendo Switch OLED na casa ali dos 2.300, 2.500 aproximadamente. Então, ele já está quase mil reais mais barato do que eu paguei na época que eu comprei esse aqui. Então, isso aí já pesa bastante no bolso, mesmo nos preços atuais. Se você comparar ele, por exemplo, com o Xbox Series S, você vai ver que o custo-benefício do Series S é muito maior do que o custo-benefício aqui do Nintendo Switch, tá? Mas é claro que isso vai depender do seu tipo de jogo, de qual é a sua plataforma preferida, quais são os seus títulos preferidos de jogos. E aí você faz os prós e os contras e vê aonde é melhor você investir a sua grana. Mas, de modo geral, o Nintendo Switch realmente está mais salgado e principalmente se a gente considerar que ele não é da atual geração de consoles, que é um outro ponto negativo, tá? Você não tem aqui a atual arquitetura dos consoles da atual geração. Então, mesmo o Xbox Series S, por mais básico que ele seja, ele já tem a atual arquitetura dos consoles da atual geração e o Nintendo Switch ficou para trás. Bom, agora a gente vai falar aqui desse biteludo aqui que é o PS5, tá? Vamos começar falando aí dos pontos positivos. Bom, um dos primeiros pontos positivos que me vem à cabeça quando eu falo de PS5 são os títulos, são os jogos exclusivos que a Sony tem, que são jogos de bastante peso, tá? Pelo menos, na minha opinião, eu curto bastante os jogos que são exclusivos da Sony. Alguns jogos já não estão ficando mais tão exclusivos assim. A Sony já está liberando os seus jogos. Coisa impensável, inimaginável. Até pouco tempo atrás, a Sony colocando à disposição de outra plataforma os seus jogos exclusivos. Mas esse dia chegou, provavelmente a água deve estar batendo lá no bumbum da Sony e ela já deve estar começando a rever os seus conceitos a respeito do assunto. Mas ainda assim, o PlayStation continua tendo um dos melhores jogos exclusivos dentro da minha opinião. Ghost of War, a saga Horizon, a saga Spider-Man, você vai ter o The Last of Us. Enfim, você vai ter títulos extremamente consagrados que são reconhecidamente populares entre a galera e a galera curte bastante esses títulos aqui no PlayStation, tá? Então, é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma. Um outro ponto positivo, na minha opinião também, é o seu atual joystick, tá? O DualSense, ele traz várias implementações, várias funcionalidades em termos de retorno tátil que, na minha opinião, acabam dando uma imersão maior nos jogos, tá? Para quem curte, eu prefiro dar prioridade à imersão do que dar preferência ao frenesi de um jogo competitivo, tá? Eu sou muito mais da imersão, eu sou muito mais de aproveitar o jogo ao máximo, extrair o ambiente. Eu adoro ficar vasculhando o ambiente, principalmente quando são jogos de mundo aberto. Para mim, são os melhores títulos que podem existir, são jogos de mundo aberto, onde eu consigo explorar sem fim aquele cenário. Então, tudo isso, para mim, acaba somando para que eu queira ter essa imersão de maneira mais acentuada e o DualSense consegue fazer isso melhor do que os demais joysticks, na minha opinião. Um outro ponto positivo é que, além dele ser um dos consoles da atual geração, ele é um dos consoles da atual geração mais potentes que existe, tá? Então, você vai ter ele e você vai ter, do outro lado, o Xbox Series X. São os dois chaves aí, são os dois cabeças que acabam dominando o mercado em termos de especificação, tá? O Xbox Series X ainda tem algumas especificações um pouquinho mais altas, mas no dia a dia você acaba não percebendo essa diferença, porque não só de especificações, o mundo vive, não é verdade? Então, você vai depender aí de algumas otimizações que os desenvolvedores vão fazer para os seus jogos para conseguirem ou não aproveitar esses recursos a mais que, eventualmente, o Xbox Series X tem, tá? No momento, atualmente, eu não percebo diferença nenhuma. Na verdade, eu vejo até alguma vantagem a mais aqui por parte do PS5 em termos de títulos exclusivos, embora a gente tenha excelentes títulos exclusivos também para os Xbox, mas eu ainda prefiro os títulos exclusivos aqui do PS5. Um outro ponto positivo que a gente pode destacar aqui para o PS5 é agora a sua reformulada PS Plus. Finalmente, a Sony ouviu a demanda aí da galera e trouxe um serviço de assinatura mais decente para quem está disposto a pagar por ele, tá? Ele ainda não está tão bom quanto o serviço da Microsoft. O Game Pass ainda tem as suas vantagens em cima da PS Plus, mas, pelo menos, já conseguimos chegar ali bem próximo do serviço da Microsoft, tá? Então, agora a PS Plus consegue entregar para você mais de 400 títulos disponíveis lá se você assinar o plano mais caro deles e você tem acesso a jogos bacanas, exclusivos de qualidade. Então, eu acho que a Sony acabou dando aí mais alguns passos para frente em relação a ouvir os seus consumidores e trazer um serviço melhor para quem quer assinar. Mas agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos. Bom, um dos pontos negativos do PS5, sem sombra de dúvida nenhuma, é o seu alto custo, tá? Você vai ter um console aqui a mais de R$4.000. Não é qualquer um que vai conseguir comprar um console como esse, tanto ele como o Xbox Series X também, tá? É que aqui eu só estou falando dos que eu tenho, então eu vou me ater aqui ao PS5. Ele tem um valor muito elevado em torno, atualmente, aí dos R$4.400, mais ou menos. Você vai ter também como ponto negativo o tamanho dele, porque olha aqui a torre que esse console é. Não é qualquer lugar que vai caber ele, não. Você tem que tomar um certo cuidado com isso. Tem que tomar cuidado para ele não cair também, porque ele impede esse jeito aqui. Fica propenso alguém dar uma pancada nele e ele tombar, e aí você vai ter um prejuízo muito grande. E ele é extremamente pesado. Então você tem que ter um local que vai ter que demandar uma certa estrutura, tanto aí de ser mais parrudo para conseguir segurar o peso dele, que não vai estar só ele provavelmente. Vai ter outras coisas no móvel que você colocar o PS5. Você vai ter provavelmente uma TV. Você vai ter outros apetrechos ali que vão somar com o peso aqui do PS5, que não é levinho. São quase 5 quilos aqui de PS5. Então a gente vai ter que prestar atenção onde o PS5 vai ter que ficar. Um outro ponto negativo é, em contrapartida, o que eu falei lá nos pontos positivos com relação à nova PS Plus. Se por um lado você ganhou mais acervo de jogos, para que você consiga jogar lá vários títulos, são mais de 400 títulos, eu já falei sobre isso aqui no canal. Caso vocês queiram conferir, vai ter aqui uma playlist só sobre consoles e afins, onde lá eu menciono isso de maneira mais detalhada. Por outro lado, você ainda não tem os mesmos serviços que a Game Pass consegue oferecer para quem assina a Game Pass. Então a Game Pass, por exemplo, vai ter o xCloud. Você não tem streaming aqui pelo PS5, pelo menos não aqui no Brasil. Você vai ter acesso na Game Pass também a jogos sendo lançados no primeiro dia lá dentro da Game Pass. Coisa que a Sony ainda não entendeu que precisa ser feito também na PS Plus. Mas estamos aguardando a Sony dar mais alguns passos para frente. Então você tem um serviço que melhorou, por um lado, muito em relação ao que era, mas ainda não alcançou o que a concorrência está fazendo. E agora a gente vai falar desse carinha aqui, que é o Xbox Series S. Vamos começar pelos pontos positivos, como eu fiz pelos outros dois consoles também. Bom, Xbox Series S, principal ponto positivo que vem à mente na hora, quando a gente fala desse consolezinho aqui, é o seu alto custo-benefício. Se a gente pegar o Xbox Series S hoje e fizer uma continha rápida de quanto ele custa e o que ele entrega, a gente vai ver que o Xbox Series S, sem sombra de dúvida nenhuma, é o melhor custo-benefício entre todos os consoles disponíveis no mercado atualmente. Pois é, na minha opinião, não tem para PS5, não tem para Xbox Series X, não tem para Nintendo Switch, não tem muito menos para a geração anterior de consoles. O Xbox Series S é o melhor custo-benefício. Você, até a data desse vídeo, não apareceu nenhum outro console que consiga bater de frente com ele. Você pode ir lá conferir. Você vai encontrar esse carinha aqui em torno dos R$ 2.000, aproximadamente. Atualmente, a gente encontra bastante ele até abaixo dos R$ 2.000. Então, por R$ 2.000, você não compra nenhum PS4. Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. E esse cara aqui já tem a nova arquitetura da atual geração, assim como o PS5, assim como o Xbox Series X também. Ele tem algumas configurações abaixo. Ele não vai conseguir chegar nos gráficos que os dois consoles mais potentes vão entregar. Mas, ainda assim, é um console que, para dentro daquilo que ele se propõe, não tem rival no mercado que consiga competir com ele. Além disso, o Xbox Series S conta com o tal do Game Pass, que é o melhor serviço de assinatura, na minha opinião, que existe atualmente. Como eu falei, a Sony já conseguiu melhorar bastante a sua PS Plus, mas ainda não chegou no nível da Game Pass. Então, a Game Pass ainda tem uma vantagem e tanto. E é um conjunto e tanto você adquirir o Xbox Series S junto com a Game Pass, para você ter acesso a todo o catálogo de jogos que você vai ter lá dentro da Game Pass, que são mais de 300 títulos tranquilamente. Além disso, você vai conseguir jogar via xCloud, caso você não queira estar aqui utilizando o seu console. Então, você tem uma série de possibilidades. Você tem acesso ao jogo no primeiro dia, quando ele é lançado. Quando o jogo, claro, for lançado pelos estúdios da Microsoft, ele vai chegar lá na Game Pass no Day One. Então, nesse quesito, realmente, a Microsoft fez um consolezinho bem bacana. Mas agora, a gente vai entrar nos pontos negativos, como todos os outros tiveram. Esse aqui também não escapa dessa, tá? Primeiro ponto negativo é que ele, ao contrário dos demais, não tem entrada para leitor de mídia física. Então, você só vai ter mídia digital, a possibilidade de jogar jogos digitais nele. Por isso, talvez seja essencial que você assine a Game Pass. Senão, você vai ficar sendo refém sempre de ter que adquirir jogos sendo comprados lá pela Microsoft Store, já que você não vai ter acesso à mídia física. E aí, o Game Pass vai te ajudar bastante nesse consolezinho aqui. Mas, é um ponto negativo o fato dele não ter leitor de mídia física. Segundo ponto negativo. Apesar de ser um console da atual geração, ele não consegue ter a mesma capacidade gráfica dos consoles mais barrodos, principalmente em relação a seu irmão mais velho, que é o Xbox Series X. Ele vai compartilhar diversos componentes. A mesma estrutura que ele tem, o Xbox Series X também vai ter. Só que ele vai ter essas estruturas, essas especificações, de maneira mais humilde. De maneira mais simples mesmo, tá? Então, você vai ter aqui algumas limitações com relação ao Xbox Series S. Principalmente ao longo dos próximos dois anos aí, que prometem, talvez, não fazer tão bem assim para o Xbox Series S, em termos de jogos sendo lançados e otimizados para ele, tá? Eu acho que a gente vai começar a ter alguns problemas com relação a isso. Eu já falei isso em outro vídeo aqui no canal. Se você quiser conferir, a playlist vai estar aqui na descrição. Mas eu acho que sim, esse é um problema que a gente deve levar em consideração antes de adquirir o Xbox Series S. E como o último ponto negativo que eu vou citar aqui do Xbox Series S, é o armazenamento dele, tá? É muito, muito baixo. O PS5 também tem um armazenamento bem baixo, mas não é tão baixo como o armazenamento aqui do Xbox Series S, tá? Ele tem, basicamente, metade do armazenamento útil que o PS5 tem e que já é pouco armazenamento, tá? Então, eu acho que isso aí realmente pegou mal. Tem muita gente que fala que não liga, quem é que vai ficar com milhares de jogos instalados, não se trata disso. Se trata aqui de você estar pagando por um console que, apesar de ser o melhor custo-benefício atualmente, não é barato, eu acho que sim, a gente teria direito a ter um pouquinho mais de armazenamento, tá? Não é porque a gente está pagando mais barato que a gente vai também aceitar qualquer coisa que vai chegar pra gente, tá? Enfim, isso aí é a minha opinião. Eu, inclusive, comprei um armazenamento extra pra ele. Já mostrei aqui no canal também. Link na descrição aqui. Mas eu acho que isso foi, sim, uma bola fora da Microsoft com relação a esse console aqui. Se ele tivesse um pouquinho mais de armazenamento, eu acho que ele fecharia com chave de ouro tudo que eu falei de positivo nele, tá? Não precisava ser tanto mais. Podia ser o dobro, por exemplo, de armazenamento, assim como acontece com o PS5, que tem o dobro do armazenamento útil aqui do Xbox Series S. Eu já ficaria mais contente com o armazenamento um pouquinho maior do que ele tem atualmente. Bom, galera, essas foram as minhas opiniões a respeito dos pontos positivos e pontos negativos que a gente deve levar em consideração antes de adquirir qualquer um desses consoles. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye-bye! E aí E aí E aí Tchau.